Meus casais favoritos dos desenhos Kourtney e Duncan, meu casal favorito de drama total Eles são belíssimos juntos, a Kourtney é toda certinha e o Duncan é fanfarrão E daí eles, ai, maravilhosos, um muda o outro, sabe, ao passar da série Eu fiquei triste, assim, quando eles separaram E daí o Duncan ficou com a Gwen, Duncan se perdeu, Gwen se perdeu, Kourtney se perdeu Tudo ficou ruim depois que eles terminaram Mas ele é um tipo muito de doido Darwin e Carrie é outro casal que também segue essa pegada de os opostos Se atraem e formam um casal perfeito, belíssimo, que eu amo muito O Darwin é todo fofinho, a Carrie é toda gótica E juntos eles são maravilhosos, eu amo, eu amo muito esse casal E é claro que não pode faltar Rubi e Safira, o meu casal favorito de todos os desenhos Elas são perfeitas, elas se conhecem há milhões de anos, já passaram por tudo juntas E elas são perfeitas, chorei no casamento sim, vou admitir